A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa pessoal, hoje nós vamos brincar aqui um boidinho com o After Effects Eu vou vos ensinar como é que vocês podem organizar em termos de projeto porque hoje em dia a pessoa que é organizada a fazer o seu trabalho falo-me muito mais rapidamente e obviamente depois se for alguém por trás para ver como é que o trabalho foi feito e para eventualmente trabalhar no vosso trabalho já está é muito mais fácil para essa pessoa do que andar à procura das coisas e isso dá uma péssima imagem de vocês, da vossa organização e do vosso trabalho Eu tenho aqui este projeto que está uma bagunça está completamente sei lá está perquisito desarrumado eu vou vos dar aqui uma uma arrumadela nisto vou vos ensinar a que vocês se arrumem nisto bom, uma das coisas que eu aprendi foi que separar as coisas vídeos, fotos composições pronto nós temos aqui eu não tenho estes cheiros isto foi um projeto que me mandaram portanto eu não tenho estes cheiros mas sei que eles são JPGs MOVs PSDs portanto sei que são um tipo de projeto bom, então vamos primeiro organizar os nossos elementos eu vou criar aqui uma uma pasta assim dizer e vou lhe chamar footage pronto eu aqui dentro vou incluir tudo o que seja imagens vídeos ou áudio só, mais nada portanto as imagens vou lhe chamar stills stills quer dizer imagem fixa parada pronto dentro aliás enganei vamos apagar esta dentro da footage ainda vamos criar outra pasta chamada áudio e novamente dentro da footage vamos criar uma pasta vídeo pronto então vamos colocar tudo o que seja as respectivas coisas nos seus lugares agora um PSD é uma imagem fixa PSD assim como um PNG PNG PSD 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 JPG também é uma imagem 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 e pronto já está já está não imagem 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 pronto vamos arrastar tudo para dentro da parte stills podemos fechar isto como podem ver já está um bocadinho mais arrumado vamos pegar nos filmes que temos aqui neste caso os .movs que são fecheios de vídeo move 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 ui vamos arrastar para dentro da pasta vídeo e pronto se tivéssemos áudio poderíamos colocar dentro da pasta do áudio como não temos áudio podemos apagar pronto o After Effects por defeito cada vez que vocês criam um background um solid uma coisa qualquer ele cria-vos uma pasta pré-definida que diz solids se for aqui new solid criar uma coisa vermelha ok vocês veem que não aparece aqui mas aparece dentro da pasta que diz solids pronto pronto e agora tenho aqui estas composições tenho a minha composição que é a comp1 e tenho aqui estas outras composições que estão dentro da comp1 a comp1 é a nossa composição principal portanto eu vou lhe chamar não lhe chamo composição principal vocês devem dar sempre um nome um nome importante à composição eu normalmente costumo dar o nome do trabalho portanto neste caso o trabalho é meu não sei o que é que se trata mas vou seguir pelo que está no texto xperia play 2011 underscore intro pronto vocês tem aqui também estas pré-composições ou seja são composições que estão dentro da composição principal ou seja este caso é texto 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 pronto como são pré-composições nós também criamos aqui uma pequena pasta a fazer pre-comps ou seja tudo o que for pré-composições vai para dentro daquela pasta pre-comps aqui só fica de fora só fica a vossa composição principal sempre porquê? porque se vocês forem dar um enviar este trabalho ou este projeto ou uma outra pessoa qualquer ela sabe que composição em que deve trabalhar portanto é nesta composição principal podemos também dar uma um género de um uma arrumadela aqui na na nossa na nossa layer panel onde estão as nossas layers portanto tem aqui algumas imagens não sei o que é isto isto é por exemplo aqui os nossos a nossa a nossa parede o nosso quadrado a nossa caixa em 3D portanto eu sei que esta esta imagem faz parte ou seja é a parede da direita posso escrever clico no enter ou no return assim for mais fácil ou então faço com o botão direito do rato e faço rename e escrevo parede direita sei que esta é a parede direita aqui tenho a parede esquerda faça parede esquerda aqui tenho é o nosso fundo o nosso chão chão e aqui a nossa parede de fundo parede de fundo pronto eu sei que isto é o nosso ambiente entre aspas é o que nós temos à volta perdão é o que nós temos à volta portanto eu posso criar uma pré-composição e arruma-me mais o espaço que eu tenho aqui nas layers eu para fazer uma pré-composição tenho duas formas faço ctrl shift c e ele vai-me dar esta caixa ou então faço layer pre-compose e escrevo tentem dar sempre nomes importantes às vossas pré-composições portanto neste caso é ambiente 3D pronto eu sei que eu sei que isto vai ser o meu fundo portanto deixa-me só ver uma coisa ele estava aqui em 3D foi por isso que ele mudou um pouco a sua forma ambiente 3D nós também temos que colocar isto em 3D de volta e isto é exatamente pronto da mesma forma que podemos alterar o resto sinceramente não sei o que é isto porque é que isto faz parte mas ok já percebi eu aqui posso dizer quero main text que é o texto principal ou então evento neste caso nome evento nome evento aqui isto é o que é isto é o ok isto é o jogador em si jogador e equipa já lá nome jogador equipa ok isto deve ser a jogada que foi feita agora nome jogada ok estou a carregar neste botãozinho este botãozinho chama-se o Collapse Transformations ou Continuous Restorize Collapse Transformations quer dizer que ele assume a forma que eu tinha anteriormente portanto nós antes de termos isto em precompose tínhamos esta forma se nós precompormos nome jogada vocês reparam que ele mudou um pouco a sua forma se fizermos o Continuous Restorize aliás o Collapse Transformations me peço desculpa ele assume a forma que tinha antigamente o outro o Continuous Restorize é se nós tivermos uma forma vetorial ele assume se nós clicarmos no Continuous Restorize ele assume a forma vetorial que tinha portanto fica com aquela forma mais com a forma vetorial ou seja mais qualidade no entanto mais qualidade demora mais tempo a render portanto deixe-os nós temos aqui também 3 adjustment layers que eu sinceramente não estou a ver a utilidade delas mas como não fui o que fiz o projeto portanto isto nunca se faz até porque elas não estão a fazer nada portanto se vou apagar até posso apagar todas porque elas não estão a fazer ponta de um corno ok posso tirar é muito importante mesmo muito importante que vocês deem não mais coisas não façam não deem não façam isto porque depois vocês não sabem o que é que é o que aquilo é portanto é mesmo muito importante vocês deem o não mais coisas como repararam o vosso projeto aliás vamos arrumar isto como isto são pré-composições vamos pôr dentro da pasta precomp precomp peço desculpa pronto como podem ver o vosso projeto fica muito mais arrumado dá um aspecto muito melhor ao cliente e vocês em termos de organização para além de trabalhar mais rápido fica muito mais fácil saber onde é que estão as coisas e isso tudo portanto em termos de utilidade é uma coisa muito grande eu vou no próximo episódio em principio estava aqui a pensar entre duas coisas se vos irei explicar alguns atalhos que existem dentro do Vegas quando digo atalhos atalhos específicos como um ram preview ou fazer um cut ou um grupo ou um grupo esses atalhos que eu uso e que dão bastante jeito ou isso ou ensinar-vos como é que vocês podem fazer slow motion ou fast motion mas a ser o slow motion e o fast motion seria feito em dois episódios portanto quero explicar uma coisa de cada vez digam-me sugestiça novamente não esqueçam de passar pelo canal da Errar Media deixar um like observe fazer subscreverem se assim quiserem e como sabem passarem também pelo site dos devs para deixarem sugestões e aquilo que gostavam de saber portanto estou um bocado em baixo estou um bocado cansado também um bocado doendo portanto espero que não tenha sido muito aborrecido sendo assim até à próxima beijo